E aí E aí E aí E aí E aí Aham Senão só fica barulho de vento Tá gravando? Tá gravando? Agora tá Vem, diz o que essa moto tem aí Pino de 2 Com kits em 190 Comandinho nível 2 do jet E aí Aí tá rodando o carburador original Meio é meio E o escapinho esclalador só Só? O escapinho esclalador ela fica ruim de baixo né Ela fica boa só em alta Vamos dar uma segurada Mas vamos fazer o teste então É o teste preferido Olha a quadra Vamos ver se nós lhe Sem acelerar acho que é melhor né Pegou na lenta Tava acelerando Ai Ai Caraca Nossa senhora rapaziada do céu hein Tamo aqui com uma Titã 150 Acho que essa é 2006 A pedal E vamos fazer um teste mano Olha Você tá doido velho Essa moto aqui rapaziada Relação de bis Tá com carburador original Escape estraladinho E vamos ver se a bicha tá andando velho Bem tá aberto hein Tava leve abaixada Vamos ver Vamos ver Vamos ver como ela se comporta 130 138 Bora lá Bora Matinha Não me deixa na mão não 38 Voltou pra 130 Dá uma acelerada e vê como ela se comporta 130 Esperança 140 Tá mantendo bem o 130 velho O negócio vai ser na volta mano Interessante rapaziada Essa moto ela tá com Com comando também Cara tá filezona velho O maior que mata mesmo é esse carburador original e esse escape hein velho Bora 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 lá vamos ver como ela vai se comportar Só abaixado não tô deitado Cara já pegou a 130 Rapidão mano Não sei se o marcador tá certo Não sei se o marcador tá certo Não sei se tá certo velho Deitar um pouco Tá limitando Tá limitando Tá limitando Tá limitando Tá limitando em 140 velho Caraca Ô louco Ô louco A moto já limitou hein mano Relaçãozinha Relaçãozinha 34 14 Dei uma limitada ali nos 140 velho Não sei se o painel tá marcando correto certo Do lado aí tá o GPS O GPS Pra você saber quanto que tá marcando a velocidade do painel Só colocar mais 14 aí Se tiver marcando 130 Então no No painel Ia tá marcando 144 tá ligado É mais ou menos essa conta aí Interessante velho interessante mano Dá pra ter um gostinho rapaziada É só um Um teste tá Também não sou um dos melhores pilotos do mundo Então assim A moto tá andando bem velho Você pode perceber que Pra ela chegar Ela chega muito rápido nas velocidades mano Chega muito rápido velho Tchau 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 Tchau